Para atender melhor quem mora em unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, a partir de agora o programa vai permitir modernizar a infraestrutura da região com a construção de creches, escolas e postos de saúde. A ideia é garantir mais qualidade de vida para os futuros moradores. O condomínio Jardim Mangueiral fica em São Sebastião, a 20 quilômetros de Brasília. Aqui estão sendo construídas 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida 2. 5 mil já estão prontas e 2.300 famílias já se mudaram para cá. A partir de agora os projetos Minha Casa Minha Vida passam a ser contratados juntos com os equipamentos sociais, como escolas e postos de saúde. Aqui no condomínio Jardim Mangueiral, 19 áreas foram reservadas para atender a população. Nesta área, por exemplo, vai ser construída uma escola de ensino fundamental. Já estão programadas também construções de clubes, igrejas, delegacia, postos de saúde e bombeiros, além de escolas de ensino médio e infantil. As quadras esportivas e os parquinhos já foram instalados. A nova regra vai permitir que as famílias recebam assistência com maior agilidade. A praticidade para os pais fica mais fácil, para os filhos não é tão cansativo, a qualidade de vida melhor. A solução de moradia tem que ser uma solução de moradia completa. A unidade habitacional, a infraestrutura urbana e os equipamentos públicos e os serviços públicos que esses equipamentos vão oferecer a essas populações. As empresas construtoras precisam elaborar o projeto que deve ser aprovado pela prefeitura. E cabe à prefeitura assumir a responsabilidade pela manutenção e segurança dos equipamentos depois da conclusão das obras. Como é que a gente vai saber se precisa de um equipamento de saúde, se precisa de um equipamento de educação, se precisa de um equipamento de assistência social? O município tem que fazer esse diagnóstico. Então, ele tem lá um grupo que é formado pelo município, que envolve as diversas áreas de educação, saúde. Esse grupo faz análise de qual o impacto que esse empreendimento de habitação está gerando. E, então, se tem o diagnóstico de quais são os equipamentos que seriam necessários. E, então, se tem o diagnóstico de saúde, se tem o diagnóstico de saúde.